Cantando É Preciso Saber Viver, Rafael Barreto! Quando eu saí de Salvador, eu saí com a intenção de mostrar a minha música no Brasil inteiro. Eu não saí com a intenção de ganhar e fazer sucesso e ganhar dinheiro pra mim, somente. Eu penso muito no futuro, assim. A gente tá ali e a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, né? Antes eu pensava só, ah, eu quero ir só até a fase de teatro, pra mim já tá bom. Hoje eu tô entre os quatro. Então pra mim, tá sendo ótimo. Agora, se eu puder, eu quero ser o novo ídolo do Brasil. É Preciso Saber Viver Toda pedra no caminho, você pode retirar. Toda flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É Preciso Saber Viver Comigo! É Preciso Saber Viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver Saber viver Bicho, você tirou uma onda hoje aqui, Barreto. É um grande clássico do grande rei Roberto Carlos, que foi regravado de forma maravilhosa pelos titãs. E quando eu vi o que você ia fazer, Rafael, me entusiasmou porque eu sempre achei, acho que você tem essa pegada pop. Adorei esse figurino meio jovem guarda. Jovem Guarda Retrô, século XXI, e você defendeu lindamente a canção. Maravilhoso. Obrigado, obrigado. Seguro, tranquilo, tirando a sua onda e sabendo viver e desfrutar desse momento aqui. Muito bacana. Obrigado, Paulo. É, preciso saber viver. E pra viver tem que ter música. E você me fez viver muito aqui. Com tudo isso que você fez. Rafael Barreto. Eu quero que você tente me traduzir. O que é gravar, cantar Roberto Carlos? Porque os artistas, até os profissionais, quando vão cantar Roberto, sempre ficam nervosos, né? Porque é uma grande responsabilidade. Qual é a emoção de cantar Roberto Carlos aqui no palco e ainda ser julgado, né? É, sem dúvida, é responsabilidade pra todos nós aqui. E espero que eu tenha passado um pouquinho do Barreto pra vocês. Beijo, valeu, obrigado. E mandou muito bem, Rafa, muito bem. Agora é com você. Você quer que o Rafael Barreto alcance o pódio do Ídolos? Então envie Barreto para 43656 ou ligue 01511 7423 3000. Valeu, Rafael Barreto. Barreto, Brasil. Boa sorte pra você. Brás para o ar do sol!